Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço Se não tiver ninguém bonito aí embaixo é só olhar aqui pra cima então, tá bom? Mas é pra aquela banda ali, né? Esse cantinho aqui tá parecendo vitrine de shopping center, né? Uma alegria estar aqui nessa linda festa mais uma vez E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco Abra sua Bíblia comigo no livro de provérbios Sonoplastia? O som não chega aqui, eu preciso que vocês me ajudem aqui Se alguém puder virar essas caixas aqui pra mim, eu vou agradecer muito Isso, é só essa aqui, vira essa aqui e aquela ali Que ela tá jogando som pro telão E eu preciso que ela... Isso Livro de provérbios Provérbios capítulo de número 22 E o versículo de número 6 Provérbios 22 e 6 Quem encontrou, diga amém Está escrito Ensina o menino No caminho em que ele deve andar E até quando envelhecer Não se desviará dele Amém? Vou ler de novo É só um versículo Ensina o menino No caminho em que ele deve andar E até quando envelhecer Ele não se desviará Dele Fecha a Bíblia Coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado Eu tentei bonito, não deu certo Perfumado ainda deve ter alguém do seu lado Agora aperte a mão dessa criatura Com carinho Até ela falar Aleluia Pentecostal Que não faz barulho Pentecostal Que não faz barulho Tá com defeito de fabricação Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos Nós te glorificamos E nós entendemos Que dentro de alguns minutos E mais uma vez Este lugar ficará pequeno Para o tamanho da glória Que o Senhor vai mandar do alto dos céus Os que vieram tristes Começarão a saltar de alegria Os que vieram se arrastando Não voltam para casa se arrastando Hoje voltarão voando Nas asas de um novo tempo E antes que eu comece A revelar os seus segredos Serve este lugar com a sua presença E num raio de 5 quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios Segurados para sumirem de Camboriú Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derrubada Mas dos céus sobre este lugar Nesta noite Manda anjos de fogo Desceram aqui Que estes anjos Desçam trazendo braços de fogo Para as mãos Comecem a espanhar Estas bordas Que onde houveram Glória a Deus Glória a Deus Mais uma vez Um dos maiores congressos De juventude do Brasil Que é o Congresso Dalmades Se vocês soubessem A importância que vocês têm Para o Brasil Vocês ficariam um pouquinho Mais felizes nessa noite Parece que a festa É só aqui dentro Mas a internet Leva vocês Nos rincões Onde os seus pés Não conseguiriam chegar E milhares de pessoas Estão neste exato momento Assistindo o maior congresso Do estado de Santa Catarina De jovens Que tem A marca de serem Pentecostais Até o tutano Dos seus ossos O pessoal deve estar Meio assustado em casa Porque estão esperando Aquele barulho Aquela glória Aquela unção E o pessoal aqui Parece estar meio devagar Chega na hora da oferta Trava tudo, né? E aí nós somos obrigados A abrir o céu de novo Eu não preciso Que todos vocês Fiquem gritando Igual doidos Mas se eu encontrar Aqui dez Achei um Se eu encontrar Dez homens Ou mulheres Jovens cheios Do Espírito Santo Nós vamos até As quatro horas Da manhã aqui hoje Mostrando que Jesus É o rei dos reis E o senhor dos senhoras Posso ouvir um grito De glória a Deus De vocês? Isso, Roberto Eu queria ouvir O seu teclado Tem dia que eu mando Se abaixar Hoje eu não escuto Nada do seu teclado Pessoal aí ajuda ali Porque aqui é uma simbiose Ele anestesia E eu opero Sem anestesia Eu vou ter que operar Aí o pessoal Vai doer bastante Por gentileza Muxa a barriga Estufe o peito Olhe para a criatura Que está do seu lado E diga Você está preparado? Diga Faremos uma viagem Nessa noite Uma viagem Só de ida Para dentro Do coração De Deus Quem está preparado Para esta viagem Então não dá um grito Agora não Dá um perro De glória a Deus Aqui por favor Isso Estou pregando Para jovens Aqui Por um momento Eu achei que eu estava Pregando para melhor idade Mas agora encontrei A juventude aqui E com vocês Está a força Comigo Que já sou velhinho É experiência Mas com vocês Está a força Essa semana Como disse o deputado Ismael Meu grande amigo Meu grande líder E eu sou grato a Deus Pela vida dele O estado de Santa Catarina Finalmente Mandou para lá Um guerreiro Alguém que não tem vergonha De defender as nossas pautas Então você chegou E aliviou o meu fardo Obrigado Vocês mandaram para lá Alguém que tem coragem Principalmente nessas pautas Malucas Essa semana Ismael Na quarta-feira Eu saí de Brasília Cinco horas E fui para Goiânia Preguei em dois cultos lá E quando eu cheguei No primeiro culto em Goiânia Eu falei para os irmãos Eu preciso que vocês orem por mim Antes de pregar Porque eu estava sentindo um peso Eu estava tão carregado Eu estava sentindo fraco Fraqueza Uma angústia Sem tamanho E aí enquanto eu falava O pastor que estava atrás de mim Disse assim Mas qual o motivo Feliciano E eu contei o motivo Quarta-feira Eu participei de duas reuniões Que eu confesso a vocês Eu me arrependi A primeira reunião Foi marcada pelo Embaixador de Israel Embaixador de Israel No Brasil Num ato de desespero Implorou Para que alguns deputados Encontrassem Uma sala especial Dentro de Brasília Porque ele queria mostrar Para nós O que estava acontecendo Lá na faixa de Gaza Por que ele estava desesperado Pergunte a mim Por que Porque lá na mesma Câmara dos Deputados Em várias salas Só essa semana Houveram quatro Ou cinco audiências públicas Em defesa Do Hamas Em defesa Dos terroristas Pastor Zilman E quando chegamos Em algumas dessas reuniões Tinham lá A bandeira de Israel Marcada com sangue Algumas bandeiras de Israel Com um X em cima Ou seja Aniquilação total Do Estado de Israel E tudo com a benção Desse governo Maldito Que aí está Então nós fomos Para a reunião Eu já conheci O embaixador Já estive com ele Fiz projetos de lei Para Israel Só que eu vi O embaixador Com o semblante caído E aí Quando chegamos na sala Não deixaram a gente Entrar com o celular Preste atenção jovens E colocaram Por uma hora e meia Imagens Que a televisão Não vai mostrar jamais Imagens tiradas De câmeras Que estavam no peito Dos terroristas Porque para os terroristas O Hamas Não bastava matar Israel Não bastava Fazer atrocidades Eles tinham que filmar Para mostrar Para o pai E para a mãe E tem áudas De pai e mãe chorando Quando o filho diz assim Matei dez judeus Papai e mamãe E a mamãe chorando Dizendo assim Você é o meu herói Eu não vi Nenhum velho Com armas Ismael Eram meninos Entre 15 E 20 22 anos de idade Esses eram os terroristas Jovens Na mesma faixa etária De alguns de vocês E por que esse ódio De Israel Porque desde criança Plantaram dentro Do coração deles O ensinamento Que os judeus São porcos Que os judeus Não merecem respeito E aí O menino Muçulmano Da faixa de Gaza Tem vídeos Mostraram vídeos Meninos judeus Que foram sequestrados E os meninos Muçulmanos Chutando eles Cuspindo Pegando facas E enfiando neles Por um momento Eu desacreditei Da raça humana Eu vi coisas Que eu nunca vou esquecer Por isso eu me arrependi De ter ido Eu vi uma judia Ser estuprada Por 5 muçulmanos Com requintes De crueldade E não satisfeitos Depois que Abusaram Destruíram ela Machucaram ela Um deles Enfiou a mão Dentro dela E arrancou O útero dela Com ela Viva Eu vou falar De novo Ele arrancou O útero Da mulher Viva Eu vi um pai Com dois garotinhos Desse tamanhozinho Correndo Indo pro fundo Da casa Entrar numa sala Num quartinho E os terroristas Descobriram Olharam lá dentro Uma tranquilidade Tiraram um pino De uma granada E jogaram lá dentro A gente esperava a explosão Que matasse todo mundo De repente O pai Pula Lá de dentro Em cima da granada E ele morre Estouram tudo ele O pai se matou Pra proteger os filhos E um dos meninos Saiu sem o olho Porque um estilhaço Da granada Arrancou o olho dele O menino não tinha Mais que 10 11 anos de idade As outras coisas Que eu vi Eu não tenho coragem De contar pra vocês Saí dali Fui pra uma outra comissão Debater O poliamor A poliafetividade Nome bonito Nome bonito Pra poligamia Porque as pessoas Têm que ter o direito De ter 3 homens 4 mulheres E lá estavam Doutoras Em sociologia A 100 metros Dali Está lá o STF Sentado em cima Da pauta do aborto Pra matar bebês Até o terceiro mês De idade Dentro do ventre Da mãe deles Porque eles acham Que o bebê É uma coisa Nós que lemos a Bíblia Sabemos que um feto Pode ficar cheio Do Espírito Santo Falei demais Agora Alguém se lembrou E eu não Tem uma mulher Que está de 6 meses De gravidez Ela recebe a visita De uma outra Que está grávida De 3 meses Quando elas dão Um abraço A que está de 6 meses O bebezinho Dá um pulo Dentro do ventre dela E a Bíblia diz E o bebê Ficou cheio Do Espírito Santo Por quê? Porque o bebê Sentiu a presença Do outro bebezinho Na outra barriga Que só tinha 3 meses O bebê de 3 meses É Exua O de 6 meses João Batista Salmo 139 Davi vai gritar assim Tu me sonda Se me conheces Desde que eu era pequeno E Sem forma Como assim eu Um ser humano Sou sem forma Simples Amontoado de células Em crescimento Dentro da barriga Da minha mãe Aí Davi disse Quando eu era assim Sem forma Tu já me conhecias O mesmo STF Estão lá lutando Para liberar as drogas Deu a louca No mundo Para tudo Porque eu quero Descer a dor Desse planeta Eu fiquei atordoado Mas quando eu cheguei Em Goiânia Tinha uma juventude Lá na Assembleia de Deus Matriz O pastor Oides Assembleia de Deus Para frente Mas não deixaram Jesus Para trás Jovens modernos Mas não eram mundanos E ficaram comigo Até duas horas da manhã Dizendo Senhor Eu só saio daqui A hora que o Senhor Me tocar e me abençoar É nesta força Que eu venho aqui hoje No Congresso Dalmatis Onde eu já preguei Inúmeras vezes Já sou o vovozinho Aqui do Congresso Eu nem sei Por que vocês me convidaram Esse ano O ano passado Não me convidaram O ano retrasado Também não Eu falei Já me aposentaram Eu fico olhando Os cartazes Agora só são Os jovenzinhos Que pregam aqui Hoje eu vi um rapaz Que estava pregando aqui Ele citou Todo o nome dos novos O meu não falou nada Não tem problema Eu entendo isso Por quê? Porque tudo passa na vida Agora o texto Que eu li com vocês No livro de provérbios Esse ensinamento É tão poderoso E ele pode mudar O ciclo da história De alguém Quando o sábio Salomão Está gritando assim Você quer Que o seu filho O seu menino Seja uma benção No futuro Ensina ele No caminho Em que ele deve Andar Eu me lembrei De Moisés No capítulo 11 Do livro de Deuteronômio Marque aí na sua Bíblia E leia em casa No capítulo 11 Do livro de Deuteronômio Moisés Chamou os anciãos E disse Assim diz o Senhor O que eu falo Para vocês Não posso falar Para os seus filhos Porque os seus filhos Não viram E nem ouviram Mas vocês Estavam lá Quando eu abri o mar Para vocês passarem Vocês Estavam lá Quando Nadab E Abiú Se levantaram Contra o Senhor E a terra Abriu E os engoliu Vocês Estavam lá Quando os sinais Os prodígios E as maravilhas Foram feitos Para que faraó Libertasse o meu povo E lá no versículo 19 Deus vai tomar A boca de Moisés E vai dizer assim Para eles Contem para os seus filhos A história do Deus Que vocês Conhecem Como eu sou um veterano Eu orei essa tarde Falei Senhor O que eu faço Ali nesse congresso O Senhor disse Conte a eles A história Do seu Deus O ser humano Tem três grandes Riquezas na vida Isso ele for iluminado A primeira É a salvação Não há nada mais rico Do que a salvação Depois a salvação Vem a saúde Esse É um presente de Deus Porque se você tem saúde Você tem ânimo Para lutar Para trabalhar Para levantar E encarar a vida E ao lado da salvação E da saúde Vem a terceira riqueza Que poucas pessoas Dão valor a ela Pergunte qual é Pastor Só falo se todo mundo Perguntar As memórias As lembranças O que são as memórias O que são as lembranças Se não A construção De um edifício Você trabalha Semana inteira O mês inteiro O ano inteiro Aí no final do ano Reúne a família A reunião de família Geralmente é uma benção Aquele primo chato Aquele tio chato Aquele irmão assim Assado Começa tudo bem Daqui a pouco tem gente Agarrando pelo cabelo do outro Chutando pro chão É família Família é assim E graças a Deus Tem que ser assim Mas de repente Quando sentam todo mundo Ao redor De uma mesa Sempre tem alguém Que começa a puxar Um assunto E o assunto é esse Vocês lembram E aí tem gente Que começa a ficar vermelho Tem gente que ia sair correndo Tem gente que fala Meu Deus De novo não Quando você encontra Um amigo No meio do caminho Que você não vê Há muito tempo Sentou com ele A primeira coisa que vem Lembranças Memórias Aquele que não se lembra Do passado E está afadado A repeti-lo E eu estou pregando Em uma Assembleia de Deus Só que não é Uma Assembleia de Deus É a Assembleia de Deus De Camboriú Não é só A Assembleia de Deus De Camboriú É a Assembleia de Deus De Camboriú Dos Gideões Eu aceito silêncio Em qualquer igreja daqui Eu aceito carafei Em qualquer igreja daqui Menos nessa Vocês não têm o direito De ficarem o culto inteiro Olhando o pregador Com essa cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre Vocês não têm esse direito Vocês não têm o direito De ficar me olhando Com esse olho seco Parecendo um de sapo Que morreu no dia de enchente Vocês não têm o direito De ficar o culto inteiro Com essa boca travada Essa boca de aço Essa lima de ferro Com esse pedido de concreto Vocês não têm esse direito Lá na minha igreja Nós temos esse direito Que a gente é do meio do mato Somos desconhecidos Vocês são referência A história dessa igreja Moveu o mundo Mudou histórias E mudou vidas Uma das vidas Que essa igreja mudou Foi a minha Eu pedi para o pessoal Das mídias Deixarem preparados Uns vídeos Com quem é que eu converso aqui Aonde? É aqui É o quê? Eu pedi para eles Prepararem aqui Umas fotos E quem ri Vai tomar um cascudo Na cabeça, tá bom? Foto número um Conhece esse garoto aí? 1972 Menino bastardo Porque foi assim que O cartório chamou Filho sem nome de pai O nome do meu pai É um risquinho Um dia um idiota Num banco Falou qual o nome do seu pai? Eu disse Aqui é um tracinho Ele disse Tracinho do quê? Ele achou que o nome Meu pai era tracinho mesmo Infeliz Esse bebê nasceu Com oito buracos Na cabeça Por isso Bonezinho Feitos pela agulha De tricô De uma mãe Solteira Criança Órfã Que não tinha perspectiva De futuro nenhum Aí as pessoas De tudo o que eu preciso De tudo o que eu preciso E até aqui Me ajudou O Senhor Olha pra pessoa do seu lado E pergunte pra ela E você? Tem memórias? Foto número 2 Eu já tive o cabelo liso Sete aninhos de idade Aqui à esquerda Dessa foto Adriano Tem uma casa De dois cômodos Onde eu dividi Essa casa Com doze pessoas Doze pessoas Não eram duas Eram doze pessoas Sem perspectiva Nenhuma de futuro Sem perspectiva Nenhuma do amanhã Os meus amigos Que moravam Dentro desse mesmo corredor Os que eu não enterrei Estão presos Os que eu não enterrei Estão presos Estão em cadeiras de roda Porque trocaram um tiro Com a polícia E eu escapei Foto de número 3 Me acha aí na foto Olha eu Pior não é isso Eu casei com essa moça Olha o tamanho dela Perto de mim Ela me viu crescer A gente começou a namorar A minha rua tem muito buraco Eu trocava de lugar Com ela Diz Não Senão o povo vai achar Que eu sou menor que você Não deixava ela usar Salto alto Ali eu estou na casa Do presbítero Irmão Jonas Irmão Jonas Foi o pregador do culto Que eu me converti Eu não sei O que ele pregou até hoje Eu sei que ele dava Uns pulos Ele envergava a perna Assim Eu olhei e disse Eu quero isso Para a minha vida Eu fui na casa No aniversário da Miriam Mandei a filha dele E lá nesse dia O velho botou a mão na minha cabeça E eu põe Olha o tamanho Que eu era Foto seguinte Ah é o vídeo Põe o vídeo Sem som Quinze anos de idade Quinze anos de idade Depois desse culto Encontrei uns malucos Que disseram assim Eu tenho uma festa Num lugar que você precisa ir E aí eu vim para a festa E eu encontrei um homem na festa Põe a última foto Põe a última foto Estou me segurando para não chorar Foi essa terra Que me incendiou Foi esse lugar Que moldou o meu caráter Que plantou dentro de mim sonhos Sonhos que para um menino De onde eu vim Era impossível E os meus amigos insistiam Larga a mão disso Feliciano Larga a mão de ficar pulando Gritando Indo para o meio do mato Orar Você é louco Mas aqui Nessa cidade Me deixaram louco E graças a Deus Eu não parei Para ouvir aqueles Devotados dos meus amigos Eu fiquei tão louco E olha onde eu cheguei Tudo isso porque plantaram Dentro de mim um sonho Eu estava essa tarde orando O Senhor disse para mim Filho Plante dentro deles esse sonho Deixa eu falar com você moça Com você garoto Quais são as suas crises? O que te faz perder o sono à noite? Qual é o seu conflito? O que te desequilibra? O que te faz às vezes chorar sozinho? E pior Você não conta para ninguém? Porque acha que as pessoas vão rir Debochar de você Porque às vezes você vem num culto Aqui passam os maiores pregadores Os melhores do mundo E eles vêm e pregam alguma coisa Você sai daqui crema E você vai para a sua vida real E quando você chega na sua casa Na realidade da vida Você diz É impossível E aí você chora Jesus te ouviu Ele te viu chorando Ele me trouxe essa noite Só para te dizer assim Eu estava lá Eu te vi Eu anotei o seu pedido Só que você não pode se entregar Você não pode olhar circunstâncias Você não pode olhar o bairro que você mora A sua família A posição social Os traumas As lutas e as violências que você já passou Porque se você olhar para isso Você não vai sair do lugar Você vai ficar paralisado Por isso Tira o olhar da expectativa dessa terra E enlouquece com a gente nesse começo De que forma pastor Comece a ver aquilo que os olhos vão se ver Comece a imaginar coisas fantásticas Comece a imaginar coisas sobre-humanas Comece a imaginar coisas que a mente humana Ela mesmo começa a travar aí dentro Ela diz Não, isso nunca vai acontecer Rompa com a racionalidade Isso aqui é uma igreja carismática É uma igreja pentecostal É uma igreja muito sobrenatural É uma igreja metafísica Isso é metafísico sobrenatural Aquilo que é etéreo Aquilo que é eterno Fica abaixinho aqui nesta noite Você tem que conseguir sair da terra Porque o culto começou em Camboriú Mas ele se envolveu até as regiões celestiais Se Deus encontrar aqui no meio da sua esperança Esse ano da vida O Senhor vai te pegar pela mão O Senhor vai te levantar O Senhor vai te colocar em lugares Que você jamais imaginou Eu não estou falando da boca pra fora Eu estou profetizando Se tem alguém que acredita Pega a profecia 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 Eu estou aqui pra te dizer Que Deus é real Ei menino Ei menina Deus é real O Espírito Santo existe E Ele não é uma coisa Ele não é algo Ele é alguém Eu vou falar de novo Ele não é um vento Ele não é uma emoção barata Um arrepio na coluna Um derramamento De uma lágrima De crocodilo Não Ele é uma pessoa E como Ele é uma pessoa Ele está aqui dentro Querendo manter um relacionamento com você Pastor Mas como assim É aí que entram as nossas loucuras Como é que você vai se relacionar com o Espírito É só pra quem não é normal O Espírito Santo está do seu lado Mas nessa noite Ele quer sair do seu lado E quer entrar dentro de você Ele quer pegar na sua mão E te fazer ver coisas que você nunca viu Imaginar coisas que você jamais sonhou Ele pode fazer isso Eu não posso A religião não pode O seu pastor não pode Os seus pais não têm condições Mas o Espírito Santo Ele não conhece limites E por que Ele não fez na minha vida ainda, pastor? Porque você não tem o dom da paciência Porque você começa e para no meio do caminho E você sonha Daqui a pouco vem o primeiro vento E você se joga Aí você vem pro culto E fica o culto inteiro de carinha feia Querendo chamar a atenção de Deus Brigando com Ele Dizendo Se o Senhor não fala hoje Eu vou mudar de igreja Eu vou lá pra igreja preta Eu vou lá não sei pra onde Ei, deixa eu te falar uma coisa sobre Deus Ninguém conquista Deus Como fazendo chainha, não Não Crente mimado Não toca o coração de Deus Porque Deus É inteligente É experiente Quer ver Deus ser tocado É você provocar Ele Vou falar de novo Se você provocar Deus nessa noite Você vai ver Deus fazer coisas na sua vida Que você jamais imaginou Pastor, como é que eu provoco Deus? Vou te dar um exemplo Daniel Preso no cativeiro babilônico Anos 609 a.C. Rei Nabucodonosor Vem e conquista Israel Queima Jerusalém Queima o santuário Daniel é da aristocracia judaica Filho de família rica Tem três primos Ananias, Misael e Azarias Conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidineu Família de gente rica Esse menino assistiu o pai ser morto A mãe foi morta Ele viu a sua religião acabar Ele viu o templo Que era o mais sagrado pra ele ser destruído Ele viu Jerusalém queimar Ele foi na primeira leva Com um milhão de judeus Andando no meio do sol quente Rachando o pé Quando ele chegou lá em Babilônia Ele tinha um milhão de escravos Ele era só mais um Aí resolveram colocar comida Para os escravos Os escravos comeram igual malucos Quando Daniel olhou a comida Ele disse Eu não como E alguém disse Você é louco Você está escravizado A sua comida ainda é diferente Porque isso aqui é o resto Que sobrou da mesa do rei E ele disse É por isso que eu não como Porque esse rei é pagão E ele sacrificou a comida dele Para os ídolos E eu não vou trair o meu Deus Pode imaginar um milhão de escravos Falando assim Cadê o seu Deus? Onde é que ele estava Quando seu pai foi morto? Onde é que ele estava Quando a sua mãe foi assassinada? Onde é que o seu Deus estava Quando queimaram Jerusalém? Onde é que o seu Deus estava Quando acabaram com a sua religião, Daniel? Todos nós viramos as costas para Deus E você está olhando para ele Você é um trouxa Você é um otário Ele deu de cor Ele não fez uma oração Deus, me tira do cativeiro Deus, acaba com o meu sofrimento Não Ele falou assim Eu não como essa porcaria Eu vou fazer jejum Quer subir lá no céu comigo agora? Vamos lá Tem um anjo lá chegando no trono Deus está sentado no trono Os serafins estão aqui Santo, 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 santo E um anjo diz Senhor Pois não O que você quer? Eu venho lá de Babilônia E? Um milhão de judeus estão presos lá E? E que o senhor precisa olhar para lá Não posso Eu liberei o juízo sobre eles Eles estão debaixo de um juízo E o juízo tem tempo São setenta anos Por setenta anos Eu não posso olhar Não posso tirar eles de lá Não vou abrir o cativeiro Eu preciso curá-los Da idolatria Setenta anos E eu imagino um anjo insistindo Mas o senhor tem que olhar lá para baixo Por que que eu tenho que olhar lá para baixo? Porque tem um menino lá Ah, ele está orando Ele está pedindo para eu tirar ele do cativeiro Não Ele está pedindo para eu libertar ele Não Ele está fazendo o que? Ele está jejuando Mas não chegou nenhuma oração aqui Não Ele não fez oração não Ele só propôs no coração dele Não se contaminar com a comida do rei Deus olhou para Daniel Deus ficou desconcertado Quer perguntar por que? Ninguém ganha de Deus em generosidade Deus não deve nada para ninguém Você dá um, ele te devolve trinta Você dá um, ele te devolve sessenta Você dá um, ele te devolve cem Você faz isso aqui para ele Ele faz daquele tamanho para você Deus não deve nada para ninguém Só que o povo está preso no cativeiro E dentro do cativeiro tem um adorando a ele Não está reclamando porque o pai morreu Porque a mãe morreu Não está reclamando porque perdeu a casa Não está reclamando disso ou daquilo Ele só está dizendo Eu não vou trair o meu Deus Não interessa a situação que eu estou Eu sei que ele não pode me tirar daqui Porque estamos pagando o preço O profeta Jeremias falou que é setenta anos Então eu não vou pedir mais O que está dentro de mim ninguém tira Porque eu fui ensinado desde criança Que o Deus de Israel não é de prata Não é de ouro, não é de bronze Ele é eterno, ele é de glória Eu posso não vê-lo Mas eu posso sentir a presença dele Ele é real Ele abriu o mar vermelho para o povo passar Ele liberou uma unção sobre Israel Estava dentro dele o ensinamento Ele tinha memórias Vou repetir Ele carregava na mente dele lembranças Jeremias antes de morrer Escreveu o livro de lamentações E mesmo chorando No capítulo 3, verso 21 Ele disse assim Eu vou trazer a minha memória Aquilo que me traz esperança Porque quem está atrás das grades Perdeu a esperança Ele estava preso Porque profetizou 40 anos E nenhuma das suas profecias se cumpriram E chamaram ele de falso profeta Jeremias terminou os dias dele Com tuberculose Cuspindo sangue Passou Zilmar E quando a fé dele estava indo embora Olha o que ele disse Eu vou trazer a minha memória Tudo aquilo que me dá esperança Eu vou falar de novo Eu vou trazer a memória Aquilo que me dá esperança Busque nas suas memórias As velhas profecias Vou falar de novo Volta com a sua mente Lá naquela igrejinha A congregação menor aqui de Camboriú Lá aquela irmãzinha Que só tinha dois dentinhos na boca O zagueiro e o atacante Aquela velhinha de oração Que diz Meu filho Jesus vai fazer Se apega a esta profecia E você vai ver Se você não melhora esse seu rosto O problema é que no meio do caminho Você foi esquecendo o que Deus falou E você se esqueceu de quem ele é Deixa eu te dizer Ele não é homem para mentir Ele não é homem para se arrepender Daquilo que ele fala Passa o céu Passa a terra Mas o que ele fala Ele cumpre Só que ele não cumpre no seu tempo Ele cumpre no tempo dele E enquanto o cumprimento não vem Você não pode ficar desse jeito Caído Parecendo uma pombinha Que tomou uma pedrada De um menino levado Você não pode ficar aqui dentro Mexendo nessa porcaria desse celular Mascando essa desgraça desse chiclete Namorando da esquerda Da direita Por favor Você precisa se conectar Se não com o culto Se conecte com a sua história Eu não estou pregando Para homens e mulheres Que estão aqui Porque eu não tinha um lugar melhor para ir Eu estou pregando Para homens e mulheres Que tem promessas de Deus Na sua vida Quem aqui tem uma promessa de Deus Que ainda não aconteceu? É de verdade? Quem tem uma promessa Daquelas loucas Que quando você ouviu Até você riu Você ficou igual Sara Eu não tenho idade mais para isso Eu não tenho condições Quem já recebeu uma promessa Maluca daquela? Então se apega a esta promessa Você não pode ficar paralisado Você não pode ficar com medo Você não pode olhar para as circunstâncias Você não pode olhar para o tempo Não pode olhar para o governo Você tem que olhar para aquele Que te fez a promessa Porque aquele que te fez a promessa Só traz um maluco como eu Para pegar aqui hoje Quando está chegando o tempo De cumprir a promessa Deus me trouxe aqui Só para te fazer lembrar E quem sabe Se você lembrar Você vai animar um pouquinho Por favor Levante a mão direita para o céu Chacoalhe a mão direita Assim Faz uma tomada disso aí Agarra o ombro De quem está do seu lado Com carinho e respeito Falei Tem gente que nem para me obedecer Presta ou raça ruim Agarra o ombro da criatura Agarrou Chacoalhe ela agora Até ela ficar irritada Vai Você estava sonhando com esse momento Vai Chacoalhe Chacoalhe Diga Deus te trouxe aqui Para isso Sacode a pessoa Sacode Diga Para isso Deus te trouxe aqui Para sacudir as suas memórias Para sacudir aquilo Que te traz esperança Possa ser que o ano tenha sido ruim até hoje Mas amanhã de manhã Quando você acordar Você vai olhar para o espelho Não vai se reconhecer A comida amanhã vai estar mais gostosa O perfume mais cheiroso As cores mais vivas O culto vai pegar fogo E quem te viu desistir Vai perguntar O que aconteceu Não mate-se E você vai dizer O maluco foi lá e plantou dentro de mim sonhos Ele disse que Deus realiza Realizou na vida dele Vai realizar na minha também Só quem tem promessa Reage Pelo amor de Deus Reage Você não sabe o poder que está dentro de você Você é uma ogiva nuclear Pronta para explodir Como o senhor sabe pastor Você é assembleano Com todo respeito Os irmãos de todas as outras igrejas Que eu amo E prego em todas elas Mas a assembleia de Deus Ela tem um quê De anormal A gente se converte Em uma assembleia de Deus A primeira coisa que chama a atenção da gente É as línguas estranhas dos outros E a gente pergunta Alguém diz assim É língua de anjo Aí você fala Que loucura é essa? Aí a pessoa abre a Bíblia Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente veio do céu um som Como de um vento forte e impetuoso E encheu a casa onde estavam assentados E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Eles concedia que falassem Aí a gente acredita E a gente fala Eu quero receber Aí vem o crente antigo ensinar a receita pra nós Como é que eu recebo? Aí o crente antigo diz assim Da glória Aí a gente fala Glória E fala Eu não recebi Ele diz Mas não é uma só É mais? Glória, glória, glória Não recebi Ele diz Mas não é só isso É da glória Até o céu se rachar sobre a sua cabeça Coisa de maluco Não tem em outro lugar Mas tem aqui dentro Nós sabemos exatamente como vencer Quer sair dessa depressão profunda? Quer sair desse marasmo? Abre a sua boca e comece a adorar Pode cantar worship Pode cantar essas musiquinhas Que faz você ficar Pode, pode Mas não perde a sua raiz Não perde a sua essência Não fique paralisado Faz aquilo que os nossos velhos pais falavam Eu não sei nem de onde eles tiraram Que crente pentecostal tinha sapato de fogo Veste o sapato de fogo Agarra a espada desembanhada Dá na cara do diabo Agarra o diabo pelo chifre Esfrega a cara dele no chão Chuta ele pra o limbo do inferno Enlouquece nessa noite Você só tem essa opção Porque se você não enlouquecer nessa noite Você vai voltar pra casa e vai dizer Esse foi o pior congresso da alma O pregador não veio Um adoeceu O outro perdeu o avião O velho aí que tá falando Não fala coisa com coisa Mas você pode sair daqui Acreditando no Deus desse velho Porque ele me visitou hoje à tarde E ele falou pra mim Conta pra eles a minha história Marco Fala pra eles o que eu sou capaz Fala pra eles como é que nasceu a sua chamada Eu era cortador de cana Vocês já ouviram essa história quantas vezes Da minha boca Eu era cortador de cana de açúcar Eu colhia laranja Algodão e café Numa cidade desse tamanho A metade do tamanho de Camboriú hoje Quando eu me converti Era um quarto do tamanho dessa cidade Fui congregar numa assembleia de Deus Igual a de vocês E lá Eu conheci os profetas Lá eu conheci os oradores de monte Lá eu conheci o povo que falava em línguas Lá eu conheci as velhas que tinham visões Lá eu vi os velhos que tinham sonhos Lá eu conheci um povo que andava nessa terra Só a metade deles Porque a outra metade deles estava em outra dimensão Mais tarde Estudado Eu coloquei uma frase bonita sobre eles Eu disse que os nossos velhos pais eram caminhantes de dois mundos Um pezinho deles na terra O outro pé deles Nas regiões celestiais E eu tenho ensinado nesses últimos anos Por que que sumiu tudo Me conte quanto tempo faz que você não vê alguém interpretar línguas estranhas De verdade Os sinais Os arrebatamentos de sentido Aquela glória O que aconteceu? Será que era tudo mentira? Será que a gente era enganado por aqueles velhos? Você não era mentira? Então era verdade tudo Se era verdade Por que não acontece mais? Deus mudou? Sim ou não? Não Então quem mudou? Ah, nós Não precisa sair daqui Lá para os Estados Unidos Em Toronto Ver como é que está funcionando o Rio Song Para implementar aqui um regime novo Não é preciso isso Avivamento se faz com quem tem lembranças Mude a música, Roberto Cinco meses atrás O estado do Kentucky Uma universidade Na hora do recreio Meia dúzia de meninos e meninas Que poderiam ter Entrado em qualquer tribo Resolveram entrar na capela Não era igreja Uma capela Qual a diferença de capela com igreja? A capela é interdenominacional Qualquer aluno Pedindo autorização Podia ir lá Fazer as suas rezas Ao Deus que fosse Tibetanos Malmetanos Espíritas Feiticeiros Wiccas Bruxas Usavam a mesma capela Para fazer os seus rituais Eu estou falando de uma universidade Nos Estados Unidos da América Um dos países mais podres Moralmente falando Do mundo Vocês conseguem imaginar O que é uma universidade americana Na hora do recreio? As tribos que se reúnem Junta uma tribo aqui De drogados E vão para um canto Cheirar cocaína Junta aqui uma tribo De jogatina E vão para um canto Da universidade Jogar Junta aqui uma tribo De meninos e meninas Que não tem respeito A seus corpos E vão fazer sexo Lá na faculdade mesmo Na universidade Num canto Junta outra tribo aqui De meninos e meninas Que ficam vendo pornografia Em TikTok É a cara da USP De São Paulo Poucos países do mundo Mandam tanto lixo Tóxico para o céu Do que os Estados Unidos As pessoas perderam O respeito ao sagrado O mau cheiro Que sai daquela nação Entorpece as narinas De Deus Só que lá naquela universidade Na hora do almoço Ou na hora do recreio Seis meninos Resolveram entrar dentro Do santuário Vamos lá na igreja Vamos Vamos pedir para o reitor O reitor deixou Pronto Estamos aqui agora Vamos adorar Um olhou para o disco Quem toca violão? Ninguém Quem aqui é back vocal Na sua igreja? Ninguém Quem aqui prega? Ninguém E como é que a gente vai fazer? Ah, vão cantar as músicas Que a gente sabe Começaram a cantar Sem instrumento Sem um líder E o louvor deles Atravessou o teto Subiu junto Com aquele mau cheiro De uma nação Podre Subiu Deus Sentindo o asco no céu Do mau cheiro Daquela nação De pecados De aborto De adultério De tudo E no meio do mau cheiro Deus sentiu Um cheiro suave Para tudo Eu estou sentindo Um cheiro diferente Os olhos do Senhor Vasculharam a universidade E encontrou Seis meninos Orando Deus arrebanhou Anjos E disse Desçam lá E protejam Aquele lugar Façam Uma redoma Ao redor Daquela igreja Daquela capela Não deixe demônios entrar Deixe eles me adorarem A minha presença Vai estar lá A oração Que era para ser Uma hora Na hora do recreio Virou Cinco horas Depois virou Um dia inteiro Depois virou Uma semana inteira Depois virou Um mês inteiro Depois virou Dois meses Três meses As pessoas dormiam lá Gente do mundo inteiro Foi lá Dentro daquela capela Para ver O que estava acontecendo Nenhum paralítico andou Nenhum cego viu Nenhum surdo ouviu Só que as pessoas Entravam Quando colocavam o pé Lá dentro O coração Era quebrantado A presença De Deus Estava lá dentro Por que nessa noite Nós não podemos Invocar A presença De Deus De Deus De Deus aqui Eu vou falar de novo Por que nós Congresso da Almadis Por que nós não podemos Invocar a presença De Deus aqui Vocês cantaram Tão bonito O louvor Que vocês cantaram Tocou o coração De Deus Mas por que Será que Tocou e acabou Foi só uma apresentação Era só um show Era só uma Oferta de vozes bonitas Bem equilibradas Com um arranjo Bem feito pelos músicos Era só isso Porque se for além disso O céu vai desabar Sobre nós Aqui nessa Só que avivamentos Não vem com pessoas Que ficam De braço cruzado Olhando pra esquerda Pra direita Olhando pro relógio Não vendo a hora do culto acabar Isso aqui é guerra Será que a Almadis Não percebeu Que o inferno Tá em guerra com vocês Ou não Vocês não perceberam isso Vocês acham normal O pastor Que tava convidado Pra pregar aqui Adoecer E ter que fazer cirurgia O outro não consegue Pegar um avião Vocês acham normal isso Vocês acham normal hoje No sábado Antes da pregação Caiu uma tristeza Um silêncio Que isso aqui Tá parecendo um cemitério Vocês acham normal isso Me mostra aqui Meia dúzia De crentes sensitivos E eles vão te dizer Que aqui em cima Tem uma guerra Anjos e demônios Estão aqui no teto Dessa igreja Eles não querem Que o céu desça aqui Porque eles sabem Que se o céu descer aqui Esses jovens Esses meninos E essas meninas Poderão ser usados Como uma unção Uma autoridade Uma glória Camboriú Que já fez história Vai fazer história De novo Eu não posso acreditar Que eu vim pregar Só pra jovens normais Você não é normal Eu vi vocês cantarem Eu vi vocês pregarem aqui Eu vi vocês adorarem Então pelo amor de Deus Chuta o diabo Pra o inferno Olha pra pessoa do celular E diga Vamos entrar na guerra Isso Olha lá Tem uma que já entendeu Isso Essa é a assembleia de Deus Ah pastor Mas vão rir de mim Quem rir de você Não paga as suas contas Isso aqui é o congresso De jovens Deixa Deus te tomar Você não está gritando Você não está gritando Eis-me aqui Eis-me aqui Então Deus está dizendo Você está aí mesmo Então abre o coração Me deixa entrar Me deixa tomar os seus braços Me deixa tomar os seus pés Me deixa tomar os seus lábios Me deixa tomar os seus olhos Eu sinto o céu aqui dentro Senhor Será que tem algum jovem Batizado com o Espírito Santo Meu pai É sério Deus Eu estou perguntando Porque eu não ouço ninguém Falar em línguas Senhor se houver um jovem Batizado com o Espírito Santo Aqui Renova ele agora Senhor Me dá um coral De línguas estranhas Aqui em Camboriú Nessa noite E a unção da cura Vai descer sobre nós E a unção da libertação Vai descer sobre nós Os batizados Com o Espírito Santo Pelo amor de Deus Reage Tô sentindo Jesus aqui A guerra Nós vamos vencer Essa guerra Você não vai voltar pra casa Cheio de frustrações Não Você vai voltar pra casa Dizendo Eu vou trazer a minha memória Tudo aquilo Que me dá esperança Ensina o menino No caminho que deve andar Quando crescer Não vai se desviar dele Sabe por que eu tô firme Até hoje Porque todos os dias Eu oro em línguas Todos os dias Eu dou os meus pulos E os meus gritos Todos os dias Eu leio a Bíblia Uma vez por semana Pelo menos eu jejum Eu acordo Às três horas da manhã Coloco o meu reloginho Lá pra orar ainda O que é isso pastor Eu aprendi assim Plantaram dentro da minha alma Pode orar Qualquer hora do dia Mas orar às três da manhã Tem uma coisa diferente O que? Não sei Eu sei que tem um trem diferente Pode orar dentro da igreja Mas orar no meio do mato Tem um negócio diferente Se não tivesse os homens da Bíblia Não subia um monte pra orar Jesus não subia um monte pra orar Tem um mistério nisso Nós sabemos a receita Por que a gente não faz? Ah pastor É que eu agora Eu sou intelectual Eu me comunico em três idiomas Eu tenho um carro importado ali Estou passando agora Na universidade Não sei das quantas Oh coisinha de Jesus Tudo isso aí Presta lá fora Aqui dentro Isso não vale nada Aqui dentro Só funciona Na base do grito Pastor Funciona na base do grito Vocês fizeram um jogral aqui O jogral mostrou Jericó Jericó caiu por causa de espada Jericó caiu por causa de Equipamento tecnológico Jericó caiu quando o povo gritou Nós somos o povo que ganhamos no grito Sim senhor Somos pentecostais Então reage pelo amor de Deus Eu vi a nossa irmã aqui Que cantou Ela cantou tantos hinos E um dos hinos que você cantou Se não foi na memória O Indaline Barros Senhor eu quero Eu quero te louvar Pelas coisas do passado Era uma frase bonita Que estava Tem a ver com o que eu estou pregando Você não pode ficar frustrado Porque as coisas do futuro Que você espera não chegou Você tem que ser agradecido Pelas coisas do passado Que você já viveu Você já caminhou Pelo santo dos santos E quem andou Pelo santo dos santos Em outro lugar Não consegue viver Eu te desafio agora A fechar os seus olhos E abrir o seu coração Eu te desafio agora A fechar os seus olhos E fechar junto o seu celular Descruzar as pernas Sair da sua zona de conforto Tirar a mãozinha do queixo Você parece que está filosofando O culto inteiro O que o senhor quer pastor? Eu quero Estou caçando confusão com você Eu estou te provocando Eu estou te dizendo Vem comigo E você vai ver Se o que eu falo funciona Ou não funciona Você vai ver a depressão ir embora Você vai ver a síndrome do pânico Te abandonar na hora O que eu faço pastor? Abre os seus lábios E adora Pastor, eu não tenho motivo Para adorar Não comete esse pecado O seu nome está escrito No livro da vida Os seus pecados Estão perdoados Se a trombeta do arrebatamento Tocar hoje Você vai direto para o céu Você tem motivos de sobra Para adorar ao senhor Você não disse Eis-me aqui É isso É isso Vem assembleando Vem o Madze Vem o Madze Vem comigo As meninas que dançam Venham comigo Venham comigo Não só coreografias ensaiadas Que a unção de Miriam Pegue vocês Que vocês comecem a dançar E a bailar na presença de Deus É a festa da juventude O Senhor está entre nós A presença dele é real Então adore 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 Vou insistir Adore Adore Pastor Eu nunca falei línguas E nem vai falar Se ficar calado O Espírito Santo é como um beija-flor Ele só vai em flor aberta Abre os seus lábios Adore E você vai ver ele vir sobre você Quem sabe ele não te batiza Com o Espírito Santo nessa noite Quem sabe hoje ele não te levanta Com o dom da profecia Quem sabe ele não te dá O dom da palavra nessa noite Eu sei Que o meu Redentor Está aqui em Camboriú Nessa noite E o Senhor está fazendo Uma vistoria no nosso meio E ele quer você de volta pra ele Ele quer você mais perto dele Mais próximo dele Você tem histórias Os anjos de Deus estão aqui dentro O Espírito Santo está aqui Isso Isso Ignore quem está à sua esquerda E à sua direita A cantora falou sobre a adoração extravagante Cadê a sua? Isso garota Fique valente Se tiver algum irmão de outra igreja Que acredita nisso Já que os meus irmãos não querem Deixa Deus te tomar onde você estiver Isso Adore a Deus A beleza da sua santidade O diabo perdeu nessa noite O céu está vindo sobre nós Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder O medo de não viver Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas sua glória me atraiu Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou E o meu coração queimou E o meu coração queimou até que descobriu Um dia quando a glória vale mais que mil Atraídos pela Não me vejo sem a Tua presença Cante Atraídos Vem dançar, Miriam Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Um dia quando a glória vale mais que mil Eu vou fazer um convite nessa noite Com respeito a toda a igreja Esse convite é só para os solteiros Eu quero aqui na frente Meninos e meninas Moços e moças Que tenham a coragem de dizer Eu já fui mais crente, pastor E eu quero melhorar Eu quero ser renovado Eu quero falar em línguas de novo Se puder ficar em pé é melhor Porque senão não vai caber ninguém Isso Seu coração já se curvou Chega mais perto Chega mais perto O nome do nosso Deus ainda é Jeová Jiré Ele proveu no passado um avivamento Ele vai prover de novo Se não couber aqui Pode ficar aqui em cima Pode se esparramar aqui O culto é de vocês Os jovens Eu faço questão Os que estão aqui em cima Quiserem Venham aqui Pronto Pegue na mão de quem está do seu lado Pegue na mão de quem está do seu lado Nas águas não vou afogar Pois estás com mim Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Não estou sozinho Tu estás com mim De meu porquê Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Batalha Seu nome é Jeová Jiré Irás prover de novo Eu creio em ti Acha o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Não vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti Vem Jeová Jiré O Senhor proveu um avivamento no passado Prove um avivamento hoje meu Pai O Senhor operou nesta casa no passado Opera nesta casa de novo Senhor Levanta esta geração Onde houver um moço Uma moça Que querem ter uma vida melhor Uma vida maior na sua presença Pega eles agora Pega, 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 pega Enche, enche ela, enche ele Derrama, derrama, derrama A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a minha fé E torna cada jovem Que veio aqui à frente Invisível Aos olhos do diabo Traz um renovo sobre ela Traz um renovo sobre ele Vem Vem Espírito Santo Passeia no meio do povo Enche estes moços e estas moças Do jeito que o Senhor fazia no passado Onde houver alguém que nunca falou em línguas Batiza eles com o Espírito Santo Enche estas casas Os mais velhos que conhecem a sua presença Enche eles também Os que estão assistindo em casa Enche as casas agora 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 Espírito Que desce com o fogo Que desce com o fogo Que desce com o fogo Espírito 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 Que desce com o fogo Que desce com o fogo Vem como em pé Vem como em pé Vem como em coste Vem como em pé E enche de fora Por favor Por favor Eu quero que você encontre uma pessoa E fique cara a cara com ela Escolhe um Ou uma Aí na igreja também O milagre O milagre vem quando A igreja obedece a voz do profeta Encontre uma pessoa Fique cara a cara com ela Olho no olho Não é abraçado Não é olho no olho Diga assim pra ela Eu creio Que o Deus do passado Ainda é o Deus do presente Ele fez uma vez Ele vai fazer de novo Só que dessa vez Ele vai me usar Você crê? Levante as duas mãos Em cima da pessoa Sem tocar ela Levante as duas mãos Em cima da pessoa Chacoalhe as mãos Sobre ela Senhor Coloca na palma Das mãos Dos seus filhos Uma brasa de fogo Tirada do altar E dá um sinal Daquilo que o Senhor Vai fazer na vida deles Aqui pra frente Porque onde eles Colocarem a mão O Senhor vai curar Vai batizar O Espírito Santo Vai libertar E vai dar uma nova história Como profeta de Deus Eu te autorizo Toque sobre a pessoa Abrace ela Ministra sobre ela O que está em você Reparta com essa pessoa Enche este lugar Meu Pai Canta Roberto Nosso amigo Santo Espírito Vem aquecer Eu creio Eu creio Eu creio Vem com cura Vem com cura E todo o seu poder Camoril Camoril está debaixo de glória Recebe o batismo Com o Espírito Santo Que fecha Que fecha Que fecha Que fecha Que fecha O que dizer O que fazer O que fazer Quando Ele vem Aqui Recebe a presença Dele Mas de ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Faz de novo Faz de novo Faz de novo Pede o mar Diz-se O teu povo Faz de novo Senhor Pastor Gilmar Deus vai fazer de novo Faz de novo Faz de novo Deus levantará uma geração Por causa de vocês O Márcio Pede Faz de novo Faz de novo O Pentecoste está no seu DNA Faz de novo Os tons estão no seu DNA Camoril O meu povo Amar-te O que dizer O que fazer É quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Aqui E o que dizer E agora O que fazer O que fazer Quando Ele vem Aqui Debaixo desta unção Para terminar a mão direita Levantada bem alta Diga comigo em nome de Jesus Todos os demônios Que roubaram As minhas memórias Que levaram embora As minhas lembranças De tempos de unção e poder Todos os demônios Que destruíram a minha fé A minha santidade A minha chamada A minha família Demônios que envergonharam A minha igreja E a minha geração Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venham para a palma da minha mão agora Fecha sua mão Vou contar até três Você vai jogar no chão E vai pisar em cima Depois que você destruir esses demônios Você precisa encontrar umas duas pessoas E concordar com ela Porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra É ligado no céu E você vai concordar com o seu irmão dizendo A igreja que Jesus vem buscar É uma igreja viva e cheia do Espírito Santo Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família sentirá orgulho de você de novo Dois Quem viver Verá o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda Dois e meio Ao mar se vai pegar fogo Dois A cidade de Camboriú Vai continuar dando ao Brasil e ao mundo A esperança do Pentecoste Dois e meio O estado de Santa Catarina Será conhecido como o estado do avivamento Três Jogue no chão Pisa em cima Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar Cadê as moças? Vem dançar Vem dançar Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com Ele eu irei E breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será revagada Esta é a igreja O pisca de ouro acontecerá Mas a igreja será revagada Esta é a igreja O pisca de ouro acontecerá Jesus O Messias aborado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Cantam mais O Messias aguarda Ele vem me buscar Jesus O Messias aguarda Ele vem me buscar Jesus O Messias aguarda Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão Toda linda com frisão Como é que é? Esta é a igreja de Camboriú Esta é o mar de si O céu desceu entre nós Música Eu tenho um homem Eu tenho um homem Eu tenho um homem L них O que acontece e cresça?